A CIDADE NO BRASIL Aê, seu otário! O bicho vai pegar! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Isso está ficando vergonhoso! Ela não vale a pena. Damos a mulher do branco. Foi por isso que viemos aqui. O serrano vai cortando... Vai virar presunto! Vai virar presunto! Vai virar presunto! Tá tranquilo! Vai agora, porra! Vai! Vai, vai, vai! Atira nele! Vai, 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 vai! 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 Comertura, cara! Comertura! Comertura, cara! Comertura, cara! Comertura, cara! Comertura, cara! Isso está ficando vergonhoso! Ela não vale a pena! Temos a Mulher do Branco! Não é por isso que viemos aqui! Comertura, cara! Comertura, cara! Comertura, cara! Comertura, cara! Comertura, cara! Vamos pegar aquele cuzão! Pegue a cabeça dele! Pegue a cabeça dele! Oh! Ah! Não é de jeito, cara! Ah! Mata ele aí, cara! Você não luta que nem homem! Mata ele, cara! Mata ele, cara! Abraço! Não é nada! Você tá morto! Abraço! Acaba com aquele cara de vaga! Não me sinto! Não me sinto! Não me sinto! Vamo, seu viado de arraso! Vamo aí, cara! Deixa não, mano! Vamo aí, senhor! Você é um filho da puta! Vamo aí, cara! A probabilidade de Giovanna ainda estar vivendo ficando pior por um segundo. E se Fabiana já não morreu, eu pensei que logo ela vai começar a pensar que ela era. Eu estava esperando uma revista de performance. Isso foi um buraco. Onde foi Passos? Nós tínhamos dois policiais falados. Os policiais falaram. Isso foi Giovanna. Eu tive que esperar o resto dela ainda estará intacta. Giovanna! Giovanna! Max! Aqui! O que está acontecendo? Onde você estava? Você está bem? Você está bem? Não se preocupe. Vamos pegar você daqui. Passos. Onde está ele? Ele está bem? Tem que fazer um descanso. Ele está bem. Ele está bem. Meu Deus! É Caol! 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 Nada. Parece que eu não era o único cara aqui que estava tomando o olho da bola. Você está bem? Minha descanso era a bebida. Passos era a irmã. As coisas se tornaram bastante buraco em esta cidade. A garota da bossa estava desaparecida. E parte de mim também queria que eu era também. Isso era uma pessoa que estava me preocupado. Por que você está fazendo isso? A garota da balão. Para ver isso, você se assusta. A garota da bola está no meio doido. O que é o que nós temos? Nós nunca pagamos para as regras. Mas eu não sei. Eu não gosto de sentir-se. O que é você, Max? Eu não sei. Eu não sou um experto em negociações de contas. Eu conheço pessoas que estão, mas eles estão na América. Nós não temos tempo para a América. Eu sei, você é certo, Marcelo. Não é como eu não tenho o dinheiro para pagar. O pai fez um monte de dinheiro. Nós sempre fomos objetivos. Nós todos sabemos isso. Mas muito mais que isso me preocupa, eu não vejo que nós temos uma escolha. Talvez depois que nós pagamos, nós descobrimos quem fez isso. Nós temos... Mas nós todos sabemos o que eu estou dizendo. Quem você acha que está atingindo a sua família? Haters! Quem pode dizer? A vida em este país não é fácil, você pode ver isso. Eu tento fazer o mesmo jeito do que eu estou fazendo, mas isso não é sempre possível. Eu tenho certeza que eu fiz inimigos. Mas eu também peguei muitas bribas. Eu não sei. É provavelmente aquela gangueira que está tentando... Eu não sei. As pessoas que eu conheço, eu tento chegar a esse grupo. Comando Sombra. Eles não são de qualquer outra favela que estão aqui. Eles estão ligados com o negócio de drogas. Não. O que eu tenho que fazer com drogas? Nada. Nada. Todo mundo quer o dinheiro. Eu sou a minha esposa. Nós podemos levar o dinheiro para eles. Sem fazer barulho, sem fazer cagada, hein? Ei, vocês aí, parado, filha da puta! Ei, ei, parado! E a gun. Ei, put the gun down, put down your gun. Ok, slow, slow, slow. What's he sayin'? Open the bag, show me it's full of money. Easy, pal, easy. Open the bag. Apparently, someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. Come on, move, Max! They were well-armed professionals, and I was starting to feel decidedly amateur. You okay? Yeah. Alright, let's go. There's gotta be a first-aid kid around here somewhere. I've been shot more times than I could remember, but this felt different. Maybe fate was sending me a message, trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. At least, one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Come on, man, let's go! The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401K. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Come on. Don't give up on me now, bro. Come on. Don't give up on me now, bro. Hold on. Wait here a second. Not a problem. What the hell are you talking about? Hold on! Ow. Whoa. Looks like I missed all the fun. Easy there, Grandpa. Whoa. Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah. Back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. All right. Here we go. Put the sleeve on. Come on. All right. Don't be a pussy. So what now? We make sure that the bright clowns get the money. Who the hell do you think that was? Tried to gatecrash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comandos Sombra their money. And make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana? She won't come back in such good shape. What happened, man? Hey, son of a pussy! Hey, son of a pussy! Caralho, man, I don't have a idea. It was a mess. But we're going to get out of here. Let's go, let's go, let's go. Where is it? Come on, come on. Come on. I knew that this pussy was a pussy. Who was the pussy that had this idea of stadium? You're as freaked out as we are. Shh. Looks clear. Come on, move! Come on, let's get out of here! Você precisa se arrumar os pacientes. O homem de três milhão tinha fechado as portas atrás dele. Vamos ver se isso funciona. Você é o botão? Sim. Você é muito bom. Bom trabalho. Só um dia em casa, né? Deve ter sabido que isso não ia acontecer bem. Não começou bem. Não foi um interesse de contato de contato de contato. Acho que eu devia ter perdido essa aula. Ok, vamos. Vamos lá. Onde está ele indo? O que temos aqui? Tem o dinheiro? Não. Não, mas ele pode nos dizer o que está acontecendo. Seu filho da puta! O que aconteceu lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os franco-atiradores? Biciclo, there! Não estou pra brincadeira, filho da puta! Quem são? Que vocês nos enganaram? Cobarde! Trouxemos o dinheiro! Trouxemos o dinheiro! Trouxemos o dinheiro! Heads up! Here come his friends! Fire for it! Fire for it! Fire for it! Fire for it! Ah! Algo diz que estamos indo na direção correta! Straight aqui, eu vou te cober! Vamos fazer isso? Ok, vamos! Ok, vamos! Tentando tempo, cara! Son de puta! Ok? Tentando o mesmo que antes! Estou ansioso para sair daqui de esta malha! Vamos, vamos! Mais trofias e planos de jogo. Foi um tempo muito longo desde que eu tivemos uma de uma. Tentando tempo! Vamos lá, Max! Uh-huh! É que não parece que nós somos os únicos que pegamos atrapados Quem do diabos até tipped esses caras Enquadro! Não sei o que que a gente pensar mais Coração tem mais de tremor e b 관련as que uma de uma barata de banho de club da sala de louco O que, seu viado do caralho? Onde é a porra do Ziro? Vou bater uma bala na sua cabeça, filho da puta! Hein? Hein, morre, favelado, filho da puta! Eles devem ter ido por aqui. Vou abrir a porta. Pfff! Eles parecem bonitos. Sai, pã! Sai! Vamos, vamos! Pega os caras! Pega os caras! O que, são eles, policiais? Você me diz. Eu não acho que isso. Oh, cara! Vamos, 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 vai! Vamos, vamos! Está fugindo, caralho, caralho! Caralho, porra! Puta que pariu! Vamos, eles vão após o caixa. Eu tenho suficiente para esses fãs. Pega, pega, pega! Fiquem de olhos abertos! Vamos no ataque! Foda! Foi atingido! Desculpa! Você não pode ficar aqui, amigo! Você não pode ficar aqui, amigo! Ah, você vai morrer agora! Você vai morrer agora! Ah! Porra, ele está fazendo um gataço. 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 Muito bom. Segura aí, homem. Você não servem. Você vai morrer agora! Se não foi bom para um atleta profissional, é bem bom para mim. Max, vem aqui! Você precisa ver isso! É um pouco tarde para lhe dar o seu último direito, não você acha? Olha esse flak, Jack! Esse é o equipamento alto, esses caras são realmente financiados. Sim, eu percebi. Eu vou te dar um para o Natal. Vamos, vamos, vamos! Nós ainda temos um sniper em nós! Nós vamos lidar com ele primeiro. Eu só tenho um braço. Não há tempo! O dinheiro vai ficar muito longe. Temos que ficar com o cara com o baguio. Eu poderia escrever um livro sobre ideias malas, mas Passos não estava com medo de sair daqui. Eu não me lembro sobre o dinheiro, mas eu sabia o que aconteceria com a Fabiana se a gente errada. Eu não me lembro sobre o dinheiro. Mas eu sabia o que aconteceria com a Fabiana se a gente errada. se a gente errada. Eu não me lembro sobre o dinheiro. Mas eu sabia o que aconteceria com a Fabiana se a gente errada. Eu não me lembro sobre isso! Sim, eu não me lembro sobre isso. Por favor! A polícia não faz nada! Os políticos não fazem nada! O que eles esperam? Que vamos deixar esses filhos da puta para nos dizer o que fazer? E aí, Eduard, encontrou alguma coisa? Nada. Esse lugar é um labirinto mesmo. Vamos por esse lado. Mantenham seus olhos abertos. Eu estava precisando de um pequeno enhançoamento de performance. Vamos lá, esse lado. Por que eu sempre tenho que ir primeiro? É hora de apresentar nosso sniping pal para algo mais intimate e mais curto. Não se inventa nisso! Você tem a vida! O cara estava ficando assustado. O que eles sabem sobre o exchange? Esse é o Sampa, mano. O tipo de caixa não está quieta por muito tempo. E esses filhos gostam de caros caros. Aqui, coloque isso. É uma força melhor se nós nos dividiremos. Parece que nós sabemos o que estávamos. Sim, certo. Não se fala muito mais tarde, irmão. Parece que ele está chegando de umas balas. É a leva! Eles tem o cara com o bagueiro! Pai, você é o que você quer dizer? O que você quer dizer? Fique aqui, coloque-me. Eu vou para ele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Tirem ele! Me dá cobertura! Pra frente! Missão pra atirar! Retroceder! Brasil! Vamos acabar! Claw! Claudio, eles são o garotinho. Ele certamente escolheu o errado partido no errado noite. Embora se a semana passada era algo para ir por, seria seguro de acreditar que qualquer partida com os Broncos em atendimento era o errado. O que você está fazendo, Max? Eu não sei. Eu estou procurando algo que não está aqui, eu acho. O que eu estava fazendo aqui? Isso não era o momento de admirar um monte de superpado heróis que eu nunca ouvi ouviu. É hora de ir, mano. Sim, eu entendi. É hora de ir para a música. Temos que ir para a música. É hora de ir para a música. Eu vou partir para a música.